Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu vou falar sobre hierarquia dentro do terreiro. Roda a vinheta! Bom, pessoal, vamos lá. Por que eu vou falar sobre isso? Porque as pessoas, de uma forma geral, tá? Me incluo nisso, demora um tempo para entender o porquê que existe uma hierarquia dentro do terreiro. Eu vou falar de uma forma bem simples e bem direta para que fique fácil de que vocês consigam compreender realmente o que eu estou querendo dizer. O terreiro, ele é como se fosse uma empresa. Para que todas as coisas funcionem perfeitamente, que o trabalho dê certo, que o trabalho seja tranquilo, precisa ter uma hierarquia, tá? Então, é assim. O pai de santo e a mãe de santo são os responsáveis por todos no terreiro. Tanto em relação ao trabalho, quanto em relação à corrente mediúnica, quanto em relação à assistência. Então, ele tem que observar, ele tem que trabalhar com a espiritualidade e observar tudo o que está acontecendo ao seu redor. Então, ele é o responsável por tudo. Temos o pai pequeno e a mãe pequena. O pai pequeno e a mãe pequena são os médiums coroados que já estão prontos para levar a porrada. É praticamente isso, tá, gente? Porque, assim, são eles que conseguem realizar alguns trabalhos mais específicos, são eles que conseguem lidar com energias mais pesadas, são eles que conseguem lidar com alguns problemas mais pesados dentro do terreiro. Então, é para isso que serve o pai pequeno e a mãe pequena. E estão sendo preparados, sim, para assumir algum dia o cargo de sacerdote dirigente de uma casa. Então, por isso que passa por essa etapa de levar a porrada de verdade, de uma questão espiritual. Os médiums. Médiums em desenvolvimento. Somos todos, inclusive o pai de santo, inclusive o pai pequeno, inclusive o yoga. Todos somos médiums em desenvolvimento. Existem os médiums que são coroados, que são aqueles que já estão aptos, aptos, pela espiritualidade a dar paz. Então, são aqueles com quem a espiritualidade falou, ó, esse aqui você pode colocar para trabalhar, que ele já está em um desenvolvimento um pouco mais avançado, consegue ter uma boa conexão com a espiritualidade e permite que esse trabalho seja realizado. São os médiums coroados. Os médiums iniciados, que são os que estão em desenvolvimento, são aqueles que acabaram de entrar no terreiro e que estão auxiliando a corrente. Gente, todos, todos somos importantes dentro do terreiro. Também temos o ogã ou o tabaqueiro. Depende da casa, tem esse nome. Eu conheço como o ogã, que é quando o médium é cruzado, responsável pela tabaque e responsável pelo canto do trabalho. Quando o ogã, ele é o responsável disso, ele, além dele ser cruzado, ele tem que conhecer os pontos, ele tem que saber os toques, ele tem que sentir a energia da casa. No momento que precisar de um toque de descarrego, ele não precisa esperar o pai de santo falar para ele. Ele vai ter aquela sensação e já vai tocar. Quando precisa aumentar a energia da casa, porque a corrente está ficando fraca, ele toca para a corrente aumentar. Então, ele tem que ter esse conhecimento. Esse é o ogã. Tem os cambonos. Os cambonos também são médiums em desenvolvimento, médiums que estão iniciando, porém, eles estão auxiliando as entidades nos trabalhos que estão sendo realizados. Quando você entra com uma corrente mediúnica, seu primeiro passo é ser cambono, porque o cambono é aquele que observa tudo, que aprende tudo. Então, você sendo cambono, você consegue observar como as entidades trabalham, quais são os elementos que elas utilizam, o porquê que elas utilizam, você consegue conversar com a entidade e ela mesma explicar para você, ó, estou fazendo um trabalho assim, 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 serve para isso, isso, isso. Isso, qualquer entidade, tanto do médium coroado, do pai de santo, enfim, todos somos importantes. Então, tem que ter essa hierarquia, gente, para que a corrente funcione e para que todos saibam que um depende do outro. O pai de santo não consegue fazer o trabalho sozinho. O médium desenvolvimento não consegue fazer o trabalho sozinho. E o ogã também não. Por isso que somos uma corrente mediúnica, porque essa corrente se torna um laço. E dentro do terreiro, essa corrente tem que ser uma família. Um tem que olhar pelo outro, um tem que zelar pelo outro, porque você zelando pelo seu próximo, você está zelando por si mesmo, você está zelando pelo trabalho. Então, é importante sim ter uma hierarquia no terreiro, é importante respeitar sim essa hierarquia, porque cada um sabe o seu trabalho, o que está fazendo lá, qual é o seu trabalho, qual é a sua função, mas que todos somos importantes. Isso é muito importante que você ponha na sua mente, tá bom? Nossa explicação de hoje foi essa. Espero ter ajudado. Gratidão por estar aqui. Curta, compartilha. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no nosso comentário, que nós teremos o maior prazer em te responder. E seja bem-vindo ao nosso canal. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto